Música Cestou! Como é que é? Cestou! E no Cestou de Marcos ensina mais uma piadinha Uma piadinha? Sem graça Uma piadinha que você pode contar para o aluno e ele se divertir Vamos lá, pessoal! Agora, lá no itinerário, lá nos materiais tem para a história Para a história é legal, para a história é sempre divertido Neolítico, paleolítico, sempre a gente... não sabe? Como é que é? Não sabe? Não! Ah, ah! Paleolítico, pedra lascada Neolítico, pedra pulida Ah, aprendeu! Vamos lá! Neolítico, paralítico Pedra lascada Neolítico, pedra pulida Isso! Os dois são da pré-história Vamos lá! Essa piada é outro nível, tá? Um aluno meu que contou para mim Eu achei incrível Outro nível, outro nível Piada de outro nível Ele chegou para mim e perguntou assim E você pode falar isso também Como que o que... o que... não como, né? O que o homem da pré-história falou quando viu um cometa? Você não sabe? Você não sabe? O que o homem da pré-história falou quando viu um cometa? Não sabe? Pensei graça, né? Mas é outro nível Piadas de Marcos Ensina No sexto Muito obrigado Se inscreva no canal Tchau, tchau! Tchau!